E aí, Fael Detona! Passa a visão pra favela e escuta Ed de orelha, caralho Ed de orelha, tá ligado, né? É foda usar roupa rasgada, um tênis maior que o pé Mas nunca esquecer na escuridão ter muita fé Tudo passe nessa praça, chorei por não ter conchego É foda falar que ama, quando amor não tem dinheiro As que eram foda, quer ir pra foda, porque nós mudou de vida Mas nunca esquecer, nós veio da periferia Galança pras vagabuda, deixa a bala diluir Hoje ela vai escolher, se fode nela, se hoje é desqui Não é isso que tu queria, então tu tá tendo mulher Não é que ela é interesseira, é que não quer sair com Zé Mané Se um dia eu fui pobre, eu nem me lembro Se um dia eu fui Zé Comirou Eu vou usar kit da Tommy, que a favela também pode Se fui pobre, né? Me lembro, mas as puta que é malote Magre, cheio de ouro, cara feia tatuado O legal de ser pobre é depois que virar milionário Eu vou usar kit da Tommy, que a favela também pode Se fui pobre, né? Me lembro, mas as puta que é malote Corteio cheio de ouro, cara feia tatuado O legal de ser pobre é depois que virar milionário O legal de ser pobre é depois que virar milionário Orelha, tá ligado? Tá ligado, tá ligado Mas é sensação de poder, filha E aí eu me encaixo naquela música do Belé de Orelha O sonho da novinha é casar com bandido Eu fiquei porra A obra é maria, tinha que ser de orelha E aí, Fael, detona! Usar roupa rasgada, um tênis maior que o pé Mas nunca esquecer, na escuridão tem muita fé Tudo passe nessa praça, chorei por não ter conchego É foda falar que ama, quando amor não tem dinheiro As que eram foda, queipa foda, porque nós mudou de vida Mas nunca esquecer, nós veio da periferia Dá lança pras vagabuda, deixa a bala diluir Hoje ela vai escolher, se fode nela, se hoje é tisqui Não é isso que tu queria, então tu tá tendo mulher Não é que ela é interesseira, é que não quer sair com Zé Mané Se um dia eu fui pobre eu nem me lembro Se um dia eu fui... Eu vou usar kit da Tommy, que a favela também pode Se fui pobre nem me lembro, mas as puta que é malote Magre, cheio de ouro, cara feia tatuado O legal de ser pobre é depois que vira milionário Eu vou usar kit da Tommy, que a favela também pode Se fui pobre nem me lembro, mas as puta que é malote Corte, cheio de ouro, cara feia tatuado O legal de ser pobre é depois que vira milionário O legal de ser pobre é depois que vira milionário Orelha tá ligado Tá ligado, tá ligado Mas é sensação de poder filha E eu me encaixo naquela música do Belé de Orelha O sonho da novinha é casar com bandido porque porra Ave Maria, tinha que ser de orelha E aí E aí E aí Obrigado.